Olá amigos, eu sou Ademar Danilo, eu também estou na programação da nova 1290 Rádio Timbira. O nosso programa é o África Brasil Caribe e vai ao ar todos os domingos às 7 da manhã. Eu te convido a fazer esse programa junto conosco. Eu, Ademar Danilo, também estou na rádio de todos nós.